E aí, Fivão, eu faço o quê? É. Se vira. Aí eu bato o outro, tá sentado no celular, mandando o som, ele fica mandando o zap. Sabe o que que às vezes dá pra perceber, assim, coisas que a gente escuta, né? Por exemplo, quando a pessoa é revistada e depois ela é levada pra delegacia, antes dela ingressar na cela, ela é revistada pela polícia civil, pelos investigadores, né? Sim. Eles dão tal pelado, né? Sim. Tiram tudo, vê se a pessoa tá carregando alguma coisa. Não é raro ele estar com algo. Não é raro ele estar com algo. Exatamente, eu erro. Por quê? Porque alguém deixou passar antes de chegar ali. Não é raro ele estar com algo, com uma lâmina, com uma droga que tá na boca, que tá no dedão do pé, que tá no cabelo, que tá no botão da calça aqui no negocinho. Não é raro. Sim. E ele, antes de entrar pra cela, às vezes as pessoas não sabem, existe essa busca minuciosa que é o chamado ladar o pelado. Então, não é raro passar. Mas por que que passa? Passou antes por alguém que não fez da forma que deveria ter sido feita. Eu falo demais, mas vou interromper de novo. Você sabe que, vocês sabem, eu só vou comentar. Quando um determinado aviatura, a aviatura do meu irmão aqui, ó. Não sou seu pai, sou seu irmão. Sou mais louco que você. Hum... Sou mais louco. É, a aviatura dele, abordou um ladrão. Um não, três, quatro ladrão. Mota pra delegacia, chefe, você me dá um apoio? Vou dar um apoio. Eu vou levar os quatro. Ele deu geral dos quatro. Mas os quatro não vão entrar na minha aviatura sem tomar geral, de novo. Exatamente. Isso é o praxe. Acabou de sair o chiqueirinho, ele acabou de dar geral. Antes de entrar na minha, tudo de novo.